Ademar, você sabe como é que funciona a Câmara do Envergadouro, você acompanha isso há muitos anos. Sim. E um dia nós estávamos apreciando os projetos lá na minha bancada e nós conversamos assim, sem intenção nenhuma. Sem maldade nenhuma. Nada, nada. Eu vou correr uma eleição perdida, uma carreira perdida, eu não amarro com ninguém, Ademar. Eu sou muito consciente disso, entendeu? E se eu quisesse ter sido presidente da Câmara, eu teria sido em 2020, quando me propuseram, o Câmara me ofereceram e eu não quis, sabe? Não, e não quis nem em 2021, se eu quisesse também, até poderia ter sido, mas eu acho que você tem que respeitar as pessoas, assim, eu não tive intenção nenhuma, tanto é que ontem, quando ouviram da boca do vereador Wilson, que ele nem sabia que ele ia fazer apartamento, porque não houve essa conversa, Ademar. Essa conversa houve no jornal, entendeu? O Marcos me ligou um dia se eu tinha intenção. Cara, até intenção eu tinha, mas eu não amarro carreira perdida. Então não tem nada. O presidente é o Gabriel e ponto final. No ano que vem, né? No ano que vem é ele, eles têm um acordo. Eu não tenho um acordo assinado com ninguém, Ademar. Com vereador nenhum. Eu tenho um acordo assinado com o prefeito, o qual eu respeito. Ele, é, ele não tem nada a ver com isso. Simplesmente, o ato do Luciano ter sido demitido foi porque disse que eu tinha uma chapa formada. Não existe isso, Ademar. Essa chapa existiu no jornal. Essa teria sido a causa da demissão do Luciano. Pelo menos é o que nós falaram ontem. Que não existe. No momento que eles ouviram da boca do vereador Wilson, que nunca, ele nem sabia disso, e não existiu, Ademar. Criaram, fizeram uma tempestade numa gota d'água. Isso foi um absurdo. E sobrou pra quem? Pra parte mais fraca. Infelizmente, uma pessoa competente. Exato, fazia um grande trabalho no Luciano. Com formação na área, sabe? Eu acho que isso aí foi, assim, uma falta de ética, respeito como profissional. Foi um golpe rasteiro. Eles tinham que me atingir de alguma forma. Aonde que usaram? Um rapaz honesto, trabalhador, como eu falei antes. Infelizmente, Ademar, num final de ano, demitir uma pessoa com família, que paga aluguel, que tem as contas programadas pra ser paga, ô meu Deus, pelo amor de Deus, onde é que tamo? Então eu sirvo pra quê dentro da Câmara de Vereadores? Dois anos servir pra quê? Só pra votar projeto? Pra discutir? Pra falar com a oposição que ele diz, que é o PDT? Projeto que tá na nossa comissão? Pra que encaminhasse, desse urgência pra que passasse? Cara, eu vou continuar fazendo isso. Então, é umas coisas assim, eu não fui procurado em momento nenhum, Ademar. Nenhum. Se isso era verdadeiro ou era falso, era mentira. Nunca fui procurado. Nem pelo presidente do PP, nem pelo vereador Gabriel, que é o mais interessado em tudo isso, por ninguém. Por nenhum vereador eu fui procurado, se é verdade isso que eu tava formando chapa. Então, assim, é triste eu vim aqui, eu gostaria de vir aqui falar por outras coisas, Ademar. Isso. O Ademar, houve troca na Câmara. Ademar, houve troca na Câmara. De tudo que foi tipo. Houve troca do motorista, do assessor do presidente, da assessoria de plenário, do supervisor. Nossa, e não deram esse calor aí que tão dando pra essa coisa, entendeu? Houve discussões acaloradas lá dentro, na troca desses cargos aí. Mas, infelizmente, sobrou. Pra quem? Pro Pomate, que não deve nada nessa história, que se devesse, eu vim aqui e falava pra ti. Isso. Não tem mais condenada. Eu não tenho política rasteira comigo. Eu jogo limpo. Entendeu? Eu... É igual os cargos. Ah, abalou, não sei o quê. O PTB com o PP. Não, Ademar. Não é assim que funciona. Quando foi na indicação da nossa secretária Fabiana, que eu acho que faz um trabalho excelente. Excelente o trabalho que ela está fazendo. Numa reunião, em 2020, com o Paulo e o prefeito Gustavo, eles disseram que eles gostariam muito. Era tipo a menina dos olhos pra administração, pra secretaria de planejamento da Fabiana, pelo currículo que ela tem, pela formação. O que que eu fiz? Eu só trabalhei com o telefone, Ademar. E conseguia trazer ela aqui, graças a Deus, se acertar, ela está trabalhando. Então, não fui eu que fui lá e pedi cargo. Não. Foi porque foi pedido, e que ela se encaixaria no perfil do prefeito Gustavo, e eu acho que se encaixou, está trabalhando bem. Igual o Elton, mesma coisa, no trânsito. Uma pessoa que fez um trabalho bem feito lá, quando ele estava trabalhando no Concepro, eu acho que fez um trabalho sensacional. É uma pessoa que eu acho que caiu bem dentro da administração do novo pra fazer esse trabalho que tem no trânsito. Então, eu não pedi cargo. O do Luciano também não. O Luciano era o meu assessor. Aí eles queriam levar a... a que era o nosso assessor de imprensa lá, que hoje está na prefeitura, a Natália, porque tinha aquele negócio do turismo, que nós precisamos levar a Natália pra lá, e tal, se não tem alguém... Não, veja isso, o Luciano aceitar, eu tenho outra pessoa pra vir trabalhar comigo. Foi quando o Luciano foi pra... Assessor de imprensa. Assessor de imprensa, tá aí, veio trabalhar comigo, tá até hoje, mas infelizmente, né, cara, houve essa falta de conversa, falta de águia. Falta de águia. Falta de águia, e daí o que sobrou? Sobrou isso aí pro Luciano lá. Mas assim, não tá abalado nada com o prefeito Gustavo, respeito ele, nós temos uma conversa que a gente tem um entendimento que quando não servir mais, nós vamos chegar a dizer assim, ó, não preciso mais, eu não vou mais te apoiar e coisa e tal. Então, muito tranquilo. Tive conversa com o prefeito agora, quarta-feira, a gente conversou durante duas horas, tudo tranquilo assim. Ele nem, por sinal, ele nem sabia. Conversou com o prefeito? É difícil. Depois do episódio? Depois do episódio. É difícil, Ademar, eu fiquei muito brabo, eu tive o meu deprimento na Câmara, quando as pessoas te provocam, eu sempre fui assim. Mas que a pessoa brava é a pessoa do bem, né, Ademar? Então, eu me orgulho disso, eu sou bravo, mas sou do bem. Exato. Se você... Ah, ele você esternou a sua indignação, né, com os fatos, né, e se realmente é da forma como está relatando aí, não tem como ser diferente, né? É essa forma, Ademar. Eles alegaram que estava com a chapa pronta, daí agiram nesse sentido da retaliação. É, eles podem até pedir para o Marcos, se quiserem. Eles pedem para o Marcos, que eu falei para o Marcos no telefone, para o Marcos tivesse gravado a nossa conversa. Sabe, eu falei até para o Marcos, o Juarez sabe disso, o Juarez, nós caminhamos, nós não, 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 a gente não se acerta muito bem, então, entendeu? Mas, assim, ó, espero.